Aí chegou pra fazer o domínio, o Cáceres, Arrascaeta brigou, ganhou Arrascaeta, Bruno Henrique ficou mais atrás, Arrascaeta rolou, olha o Bruno Henrique, gol! O Arrascaeta que virou de pé direito pra tirar de lá, e vem pra marcação Arrascaeta, chega bem, domina, faz o toque, botou na frente, dois contra um, pode ser o momento do Flamengo, Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Bateu, olha o gol, 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 aproximando da sua quinta Libertadores da América, de um bicampeonato de Libertadores, pega o River saindo, toca pro Bruno Henrique, é pra resolver, vai pra cima. Bota nessa velocidade, o River se recompôs, Bruno Henrique, tentou o lance individual, arrumou, pro Arrascaeta bateu, Gabriela!